Tá, vamos pra menina que ela perguntou, foi pra parada guincha o saco do desviado? Nossa, outra chata, nossa, outra pessoa que faz mal. Vai Priscila Alcântara. Eu estou aqui na parada LGBT em Porto Alegre, pra perguntar pras pessoas quem é Jesus pra elas. Uma desocupada, uma pessoa que não faz nada da vida, uma pessoa que gosta de ser chata, que gosta de ser inconveniente com as pessoas. Essa que você é. A gente já fica tanto tempo lutando contra esse inferno que é a igreja, achando que vai se livrar, pelo menos na parada gay. Eu sei que não é parada gay o nome, é parada LGBT, mas é que é muito mais engraçado falar parada gay. Pelo menos na parada gay a gente vai ter uma paz, sabe? Um pingo de sossego. Mas não, não. Nem num evento que era pra só ter viado a gente ter paz. Juro. Uma chata, uma chata, tá? Uma chata, uma chata. Você é uma chata. Você é insuportável. Além de um personagem, não sei o que dizer. E você acredita em algo? Você tem alguma religião, alguma crença? No princípio eu sou agnóstico. Hoje eu tô aqui com... E aí, gente, o divo com o Beuzebú no peito, ele é meu seguidor, tá? Ele mandou mensagem, o nome dele é Jonas Vidal Jr. Eu não sabia se... Ele, na verdade, ele pediu pra falar sobre isso. Esmael, você precisa falar sobre a Jordana na parada LGBT em Porto Alegre. Inclusive, a gata que ela entrevistou e botou de capa sou eu! A gata, querida, simplesmente distorceu todas as frases de todo mundo. Botou só o que ela quis. No meu caso, basicamente, em resumo, ela falou... Ela me perguntou o que era Jesus. Eu disse que Jesus era um personagem da história da humanidade. E um grande líder religioso, obviamente. Mas que, infelizmente, os valores dele se perderam com o tempo. E as pessoas já não fazem mais o que ele fazia, né? Que não é só questão do amor, mas sim de respeitar pessoas que são mais vulneráveis do que ele ou menos vulneráveis do que ele. Que tem pessoas que têm mais poder do que ele ou não, enfim. Enfim, o mais croto é essa Jordana. Expõe essa mini Bolsonaro. Enfim, aí teve um monte de mensagem que ele me mandou. E eu tô aqui pra atender a sua necessidade, Jonas. A gente vai falar sobre a Jordana chata. Ela me perguntando o nome na hora. Queria saber de vocês. Quem é Jesus pra vocês? E ela é um negócio... Ela falou, tipo, em tom de piada, isso. E ela bota em preto e branco. Aí ela ia rasgar a pibia mesmo. Em preto e branco. Que absurdo. Denúncia. Eu acho que as pessoas, elas acabam sendo ruins. Botando uma religião na frente delas pra encobrir o caráter delas. Rochelle, eu queria saber quem é Jesus pra você. Ah, Jesus é... Liberal, totalmente free. Liberal como? Liberal é... Nem a gente, assim. Não tem nada de... Não tem nada de amar. Não tem nada de... Acho que é tudo livre, assim, sabe? Jesus é amor independente de qualquer coisa. Irmãos, então, até agora, de todo mundo que eu entrevistei, todo mundo falou que Deus é amor, mas ninguém falou sobre a justiça. Minha filha, se você quer que fale sobre justiça, você vai pra porta do tribunal. Se você quer que fale tanto de justiça, vai pra porta da cadeia. Lá vai ter um monte de gente interessada na justiça. Agora você vai pra parada gay, encher o saco das pessoas, uma chata igual você. Você é uma chata. E ainda quer que os gays saiam falando. Ai, Jesus, me odeia, porque eu sou um gay, eu vou pro inferno. Era isso que você queria que as pessoas falassem? Olha, que menina insuportável. Meu Deus do céu. Sério, com todo o respeito do mundo, você é uma chata, Jordana. Você é uma chata. Inconveniente. Quer falar de Deus? Vai pra igreja. Eu não vejo viado invadindo a igreja, querendo que você ouça o Paulo Vittar. Não ouço falar de gays que entram no santuário de Jesus pra botar a glória groove. Não vejo. Por que o crente tem que encher o saco dos outros? Quem te deu esse direito de encher o saco das pessoas? Foda-se a justiça, Jordana. Foda-se. Se a gente se odiasse, se a gente fosse pensar em justiça e querer se odiar a ponto de pensar que a gente vai pro inferno, a gente tava na igreja. A gente tava se destransicionando, né, Castilares? Só que se a gente tá na parada LGBT, que é IAP+, é porque a gente não se odeia. Porque a gente quer se orgulhar de quem a gente é. A gente quer mostrar pro mundo quem a gente é. É eu, hein? Agora é obrigado a se odiar. Compre o livro da Alexandrismos pra você. Ninguém falou sobre o pecado e eu tô curiosa. Por que será que ninguém falou sobre o pecado, né, Jordana? Por quê? Indiretamente, ela falando que ser gay é ser pecaminoso. Que ser gay é ser errado. A sua sorte é que na Bíblia não tem nada contra ser uma insuportável. Que senão você tava condenada ao inferno. Posso prover se alguém vai falar disso, então vou entrevistar mais algumas pessoas. Flaviane, eu queria saber quem é Jesus pra você. É o Criador. É o Criador e você acredita nele? Você o segue? Sim. Morena? Morena, eu queria saber de você quem é Jesus pra você. Jesus, pra mim, é um ser que não importa a religião, entendeu? Em qualquer religião sempre vai ter Jesus em primeiro lugar. E ela dando zoom na cara. Qualquer religião? Não, não, não. Só a minha. Porque se não for a minha religião, isso é absurdo. E outra coisa. Falando de pecado com essa calça jeans marcando a tabaca desse jeito, eu não sei se pode. Com todo o respeito do mundo. Mas Jesus aprova com todo o respeito. Acho que não. Eu acho. É uma opinião minha. Jesus, pra mim, é um ser que não importa a religião, entendeu? Em qualquer religião sempre vai ter Jesus em primeiro lugar. Você já foi da igreja? Já fui da igreja. Mas é muito que você pudesse. E como é que foi isso? Graças a Deus, Morena, que você se livrou desse câncer. Que faz... Porque é comparável a um câncer, vou falar sério. Agora. Você vai morrendo. Você vai deixando de ser quem você é. Você vai se sentindo mal. Você vai se sentindo angustiado. Você vai se sentindo triste, abatido, apático. Você começa a ficar mal fisicamente. Então, pra mim, é comparável a um câncer. A maioria das igrejas hoje em dia. Aí, teve o vídeo de pronunciamento dela. Ela foi se pronunciar sobre isso. E disse o seguinte. Irmãos, eu tirei o vídeo da parada gay do ar. Primeiramente, que você não é gay. Você não pode chamar a parada gay de parada gay. Somente gays podem chamar a parada gay de gay por meme, tá? Pra você, a parada é LGBTQIAP+. Até porque você não tem nada a ver com a comunidade LGBT. Além de ser um disserviço pra ela. Então, você não tem essa liberdade toda. De ser tão íntima assim. Fiz isso porque ele foi improdutivo. Óbvio, você tava nele. Claro que o vídeo foi improdutivo. Você é a protagonista. Não deveria esperar uma resposta bíblica. De pessoas que, muitas vezes, nem são cristãs. Jura? Jura? Que você não deveria esperar uma resposta bíblica? De um lugar que não tem nada a ver com bíblia? Jura? Você jura? Eu tô passada! Jura? Ao invés de expor a mentira que é o Jesus liberal, devo apresentar a verdade que é o Jesus bíblico. Que verdade? Porque o trecho que vocês usam pra condenar os LGBTs no latim nem existe. Que é a tradução que foi usada pra fazer a versão que a gente tem daqui na Bíblia do Brasil hoje em dia. Que verdade são essas? Sendo que tudo que vocês usam contra os LGBTs é uma mentira inventada por vocês mesmos. Uma versão manipulada da Bíblia. Não tô encontrando essa verdade toda que vocês querem dizer. Cadê? Ficou com Deus a verdade. Não precisa expor as pessoas e invadir o movimento delas para falar da verdade do evangelho. Eu disse ela após invadir e expor as pessoas. Mas tudo bem, né? Tudo bem nada. Eu quero que gente chata assim se manque do seu lugar, se bote no seu lugar. Se você quer falar de igreja, vai pra dentro da igreja. Eu não vejo ninguém e todo quanto é tipo de invasão contra pessoas LGBTs. Eu vou fazer questão de vir aqui e falar contra. Porque eu não vejo LGBT enchendo o saco de ninguém. Não vejo LGBT invadindo o espaço de ninguém. Eu vejo a gente querendo... A gente, né? Eu e as pessoas LGBTs que me acompanham. Eu sei que muita gente aqui no chat também não é LGBT e tá tudo bem. Eu amo que vocês me acompanhem. Porque, enfim, é importante. Mas eu não vejo pessoas LGBTs enchendo o saco dos outros, igual crente. Eu tenho um ódio profundo pela maioria dos crentes de hoje em dia. Principalmente os crentes de internet. A maioria deles são completamente esdrúxulos. Completamente desnecessários. Apelativos. Criminosos, muitas vezes. Então eu não consigo gostar de vocês. Da maioria de vocês eu tenho ódio. Repulsa. Raiva. É isso que eu sinto pela maioria dos crentes de hoje em dia. São bandos de hipócritas. Um bando de suportáveis. Não tô dizendo que todos, né? Mas a maioria deles são sim. E você é uma delas, Stephanie. Ingrid 2. Aqui tem mais. Vou ficar mais puta. Entretanto, não irei pedir perdão. É, até porque vocês... Nossa, eu quero muito que vocês se foda. Como é o nome de Jordana. Eu espero que vocês se foda. O fundo do meu coração é esse que eu espero. Que alguém enche o seu saco do mesmo jeito que você enche o saco das pessoas. Até porque não fui desrespeitosa com ninguém. Imagina. 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 Meu amor, a sua presença nesse tipo de evento já é um desrespeito. Só de você estar lá pra ridicularizar a imagem de pessoas LGBT. Porque foi isso que você fez. Porque no ponto de vista cristão, isso é ser ridículo. Então, automaticamente, você sabendo do seu público que te acompanha, que é todo informado por crentes. É... Enfim. O seu intuito final era ridicularizar as pessoas LGBTs. Orei por algumas pessoas que pediram e também contei meu testemunho. A gente não quer a sua oração. A gente quer distância de você, tá? Não tem ninguém aqui pedindo oração. Se a gente quisesse a oração, a gente estava na porta da Universal, né? Estava ali para cumprir o ID. Então, não vejo motivo para pedir perdão se ninguém se sentiu violado com minha pergunta. Oi? Deixa eu voltar aqui na diva que me mandou mensagem. Vou pegar o perfil dela aqui. Só um minuto. Parece que se sentiu sim. Parece que se sentiu... É justamente o contrário do que você disse, né? Enfim, nossa, eu tô... Quanto mais eu falo de crente, me faz tão mal. Me deixa tão pesado. Me deixa... Não me faz bem falar de crente. Não faz. Mas é necessário a gente expor esse tipo de gente, porque eles acham normal, sabe? Esse tipo de coisa. Inclusive, a Ingrid, outra chata. É a disputa de quem é mais chata. Mano, então vocês começam a aceitar as pessoas irem no Burger King e botarem lá, Exu! Aí o atendente vai gritar, Exu! E aí vocês vão ter que aceitar também. Então vamos agir de igual pra igual. Quando vocês começarem a parar de invadir o espaço de outras pessoas, deixarem de ser intolerantes e pararem de pensar que todo mundo tem que escutar a palavra do Deus de vocês, as coisas vão ser bem melhores. Cara, impressionante. Ela pegou o vídeo da Jordana, do início do vídeo dela, falou besteira do início ao fim e no final do vídeo, não, Jordana, não era pra você esse vídeo não, tá, amiga? Fica tranquila, só queria usar pra engajamento. E sabe o que é engraçado? É que a Jordana nem deu a opinião... Não tem parte engraçada, Ingrid. Não tem... Esse vídeo é triste do começo ao fim. Eu não dei uma risada. Se eu for rir, é da sua cara. Não tem graça. Me faça rir, então. Porque não tem nada engraçado. Tem tudo. Menos graça. Menos engraçado. Não dela. Ela foi lá na parada gay e perguntou, e aí, quem é Jesus pra você? Outra pessoa falando parada gay. Quem que te deu essa liberdade, Ingrid? Você tem um público que te detesta, é o público gay. Ah, é um cara maneiro e tal. Acabou. Aí vem um monte de gente fazendo estardalhasse. Porque sabe o que eu vejo? A Jordana perguntou só quem é Jesus. E o nome de Jesus, realmente, ele tem muito poder. O nome de Jesus, ele estremece pro inferno. O demônio fica... Não, minha filha. Isso foi a linguagem verbal dela. A linguagem não verbal é completamente diferente. Botando a tela em preto e branco, quando alguém fala algum absurdo. Entre aspas, né? Oi, Jivrens. Agora os gays precisam ser exorcizadas. Que ódio desse povo. Precisa não, gente. O diabo tem muito mais o que fazer do que ocupar corpo de veado. Tá tranquilo. Obrigado pelo Dopex, Jivred. Jesus Cristo versus 5 mil satanás, galera. Quem será que vai ganhar? É o que eu tava falando. Na linguagem verbal, é realmente uma pergunta. O que é Jesus pra você? Mas quando você analisa a linguagem não verbal, de dando zoom na cara dela, como se a pessoa tivesse falado um grande absurdo. Colocando a tela em preto e branco, pra dar ênfase no que a pessoa disse. Olha só o que a pessoa disse. O que esse viado disse. Tem que aprender a ler nas entrelinhas, Jivrens. Na teoria, foi só realmente uma frase. Nossa, quem é Jesus? Mas pra um bom entendedor, meia palavra basta. E aí, aqui no TikTok, é exatamente o que aconteceu, né? Muita gente possuída ficou mais possuída ainda. Somente porque ouviu falar o nome de Jesus. Aí tá, essa menina falou. Ah, não, porque você tem que respeitar. Porque você tá invadindo o espaço. Mas é engraçado que ninguém fala do macumbeiro que fica colocando um despacho no portão dos outros. Na verdade, fala. É o que se mais fala. Se tem uma coisa que se fala, é sobre isso. E eu nunca vi acontecer. Óbvio, tem um caso ou dois. Jogado. E quando acontece, os crentes acabam. Destrói até a sétima geração da pessoa. Destrói completamente. Fica botando o despacho na rua, na calçada, sujando a roupa, aquele negócio fedido. O gay se junta tanto pra dar stream música. E não se junta pra ir contra esse tipo de gente que tá, gente, f***endo a gente. Eles tão falando, não é contra, tipo, uma roupa que a gente veste. Não, eles tão falando contra a nossa vida. Contra a nossa existência. Esse tipo de fala endossa a s***ata LGBT todo dia. Vocês tão me entendendo? Todo dia, por conta desse tipo de coisa. Já passou da hora, gente, de se fazer mutirão pra acabar com a rede desse tipo de gente. Não só desse tipo de gente. André Valadão, Ingrid, Jordana. Todo tipo de crente insuportável que fala merda e homofobia na internet. Passou da hora de irem na polícia denunciar esse tipo de coisa. Se juntar pra fazer alguma coisa que realmente importa, sabe? Em vez de ficar se juntando pra dar stream música. Com vela, com um monte de coisa. Mas ninguém fala nada. Porque se falar, é o quê? Fala, Ingrid. Se fala pra caralho sobre isso. Liberança religiosa, não é mesmo? Tá invadindo o espaço dos outros, não tá? E digo mais. Teve mais duas meninas aqui possuídas. Que eu não vou nem citar o nome, mas elas vão saber quem são. Falando assim. Ah, não. Porque o ativista LGBT, a comunidade LGBT, sabe o seu lugar. Eles não ficam invadindo o espaço dos outros. É mesmo? E o que você tem a me dizer da comunidade LGBT? Invadindo os esportes, tomando lugar das mulheres cis. O tipo de comentário de gente me deixa doente. É uma sensação tão ruim que eu vi esse tipo de gente, esse tipo de ser humano falar. Me dá. É agoniante, sabe? É agoniante. Invadindo o banheiro das mulheres porque se sentem mulheres? O que vocês tem a me dizer sobre isso? Enfiando goela abaixo, linguagem neutra, né? E quem não falar linguagem neutra, meu Deus, tem que ser preso, tem que ser criminalizado. E vocês que não respeitam a fé de nós, cristãos? Não respeito mesmo não, Ingrid. Eu não respeito a sua pessoa. Eu tenho zero respeito por você. Zero. Amor, água, engolo no seco. Tanto sapo que eu já engoli incomprimido, não vai ser mais... Não sei nada. Até esqueci o que eu ia falar. E é melhor nem falar porque eu já tô com o processo nas costas. A forma da gente crer, da gente ler nossa... Ah, é o que eu tava falando sobre não respeitar. Eu não respeito você, eu não respeito a sua pessoa, Ingrid. Tenho repulsa. A sua pessoa, o que você representa, na minha humilde opinião pessoal, e não tô incentivando ninguém a ter a mesma opinião, me dá nojo. Com todo o respeito do mundo. Mas me dá nojo. As merdas que você fala, todo santo dia na internet, me trazem esse sentimento. Bíblia, da gente pregar dentro da nossa igreja, vocês tão se metendo também. Prova disso é o André Valadão. A verdade... Prova disso é o pastor que mandou o... Esse é o que prova. Outro vídeo, gente, que me fez mal pra caralho gravar. Nossa, o vídeo do André Valadão foi um vídeo pesadíssimo de se fazer. Um vídeo que me deixou mal. Um vídeo que me fez mal. Foi do André Valadão. É que se vocês pudessem, vocês jogavam todos os cristãos na cadeia. A maioria, sim. Com todo o respeito. Até porque lugar de criminoso é na cadeia. E caso você não saiba, a LGBTfobia é crime. Vocês só não falam isso pra não ficar tão escancado. Eu falo, Ingrid. Você devia ter sido preso já tem muito tempo. Pelas merdas que você fala e pelos crimes que você acomete todo dia. Eu falo com todas as palavras pra você. Você deveria estar respondendo a diversos processos. Você já não está, né? Parado, mas tem gente que fala. Tem gente que chega nessa plataforma e fala, eu odeio o cristão. E não é intolerância religiosa, né? Vocês já perceberam isso? Então, sim. Nós vamos fazer o que a Bíblia fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Meu Deus do céu. Tá me fazendo mal, gente. Eu vou tirar. Não tem qual. Eu vou tirar a Bíblia fala aí de pregar 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 a Bíblia fala aí de